Quatro senadores contra Uber, contra a mobilidade. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e ontem, dia 3 de outubro, lá no Senado, quatro senadores estavam pedindo para o presidente do Senado votar o requerimento de urgência para votar a PL 28. No finalzinho desse vídeo, vocês vão ver as imagens dos quatro senadores fazendo esse pedido para o presidente do Senado. Os quatro senadores são Lindenberg Farias, do PT, do Rio de Janeiro, o Hélio José, senador suplente lá do Distrito Federal, o Assir Gurkaz, do PDT e o Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Não votem nesses políticos nas próximas eleições, eles são contra a mobilidade urbana. Eles querem que você, motorista, não tenha mais renda e eles querem que você, passageiro, pague muito mais caro pela sua locomoção, pela sua mobilidade. É ridículo ver o jeito que eles falam no Senado, tentando ludibriar o presidente do Senado, falando mentiras, dizendo que não era para a extinção do Uber e dizendo até que já tinha passado pelas comissões. E é nessas horas que nós, motoristas e passageiros, temos que mostrar ações nas redes sociais desses senadores. Aqui em cima ou aqui embaixo tem uma lista de senadores que você deve pressionar para não votarem no requerimento de urgência. É uma lista de senadores bem menor, digamos que apenas aqueles que são mais influentes sobre o assunto. Ou seja, ao invés de a gente falar com todos os senadores, a gente fala só com esse número reduzido de senadores, colocando todas as nossas forças em cima desse número reduzido e assim criando mais impacto. Eu mesmo já deixei minha mensagem para todos os senadores e você deve fazer o mesmo. Agora veja a cara de pau desses senadores. Senador Lindbergh, senhor presidente, tem um requerimento de urgência do PLC 28, que está aí na mesa já que há um tempo. E eu queria saber de vossa excelência, porque é um requerimento que foi assinado por vários líderes. Na verdade é a questão do táxi, do Uber, ninguém está falando de extinção de Uber, pelo contrário, é regulamentação. Eu queria consultar a vossa excelência, a saber quando é que a gente pode pautar, pode ser votado esse requerimento de urgência. Tem um requerimento de urgência, mas simultaneamente tem um pedido, tem um requerimento dos líderes, feito inclusive naquele dia do almoço, lá na minha residência, é para que essa matéria tramitasse nas comissões na questão de regulamentação. Mas eu verei e amanhã... Porque eu na verdade falei com o senador Otto Alencar, que estava na CCT, ele disse que o processado veio para cá, porque houve um pedido da mesa. Senador, há cinco gás. Para reforçar o pedido do senador Lindeberg, para que a gente possa votar a urgência do projeto para regularização do Uber. Nós já fizemos a audiência pública de todas as comissões, debatemos o tema e está protocolado na mesa o pedido de votação de urgência para que a gente possa fazer essa votação. Já foi protocolado na semana passada, está só aguardando vossa excelência pautar, senhor presidente. A mesa atenderá a vossa excelência assim que possível. Senhor do Pentecão. É a respeito da proposta dos taxistas. Nós iríamos votar hoje, não sei por que não votamos. Tem alguma? Eu gostaria que o senhor me respondesse, se for possível. Quando é que vamos votar a urgência desse projeto? Por favor. Assim que possível eu vou colocar a matéria em votação para atender a vossa excelência. Quando é possível, presidente? Eu respondo. Todos já votaram? Eu vou encerrar a votação. Senhor presidente, esclarecimento. Sobre a urgência do PLC 28, que vários senadores se manifestaram aqui, eu quero saber se está pautada essa urgência para amanhã. Eu só posso votar requerimento quando ele for lido no início da sessão. Os requerimentos que foram lidos foram todos votados no dia de hoje. Portanto, não há mais requerimento a ser votado no dia de hoje, porque ainda não foi lido. Está encerrada a ordem do dia, está encerrada a ordem do dia.